Deixar de você ir, não vai ser bom, não vai ser bom pra você, nem melhor pra mim. Essa aqui é só, Deixar de ter, e acabou, vai acabar, pior, pra que mentir, fingir que o horizonte termina de levante, E a ponte acaba aqui, vamos seguir, reinventando os passos, juntos mantendo o passo, não ter cansaço, não crer no fim. O fim do amor, arrumador, arrumador, talvez sim, que a luz nasce na escuridão, Guarde tudo em seu coração, que a luz nasce na escuridão, Guarde tudo em seu coração, que a luz nasce, fica mais bom, não vai ser 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 bom. Vai acabar Pra que vendir Fingir que o horizonte A minha fonte E a ponte acaba aqui Vamos seguir Enventar os passos Juntos manter o passo Não ter cansaço Não crer no fim No fim do amor Algo maior Talvez sim Que a luz da cena Escuda Parte do bem Sem por razão Que a luz nasce Escuda Parte do bem Sem por razão Que a luz nasce Escuda Tantas palavras Meias palavras Nosso apartamento Um pedaço de saigão Me disse até os espelhos Com o patrão As vezes Você anda por aí Brincar de se entregar Sonhar pra não dormir E quase sempre penso em te deixar Mas é só você chegar Pra esquecer de mim Anoitecer Anoitecer Olho pro céu e vejo Como é bom Anoitecer Anoitecer Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Espero você voltar Pra saibão Tantas palavras Meias palavras Nosso apartamento Teus Beijo Meias Mãe Mãe E